O que eu te falar era que você não concluiu com a parte de que criou um esgar. Você só contou agora, foi um êxito. Você conquistou, foi um trabalho, um negócio que marcou, que criou uma linguagem, que barará, e qual é o problema então? Não, 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 aí me chamaram para apresentar, fazer as matérias, coisa que é a prioricíssimo, sei que ele ia citar, antes eu disse que não. E eu esquecia tudo, cara, tá aqui o microfone, ó. Eu disse, mas Michel, você acha que realmente é importante a poesia? Qual é a função da poesia na literatura, não sei o que, parará? Deu o que? Olha o microfone. Não, eu também não chegava. Não chegava. Ai, peraí, desculpa, fala. Aí ficava com você assim, mas Michel, me explica, não sei o que, eu não voltava. Isso era, aí, nisso tudo, havia um tanto, havia tantos cortes. De modo que eu falei, para, deixa eu errar, cara. Para, deixa eu errar, cara. Sabe, até porque tem hora que eu me tocava, até o mesmo tempo, eu pegava um pouco do áudio. Não vem com essa coisa, qualidade, globo, aquela coisa de padrão, de qualidade. Ah, não, o vídeo show é isso. Sabe, então essas coisas foram batalhadas para que fossem assim. E eu acho que isso, sem nenhuma falsa modéstia, foi o que deu um molho e um colorido. E, acima de tudo, eu conhecia e era amiga, sou amiga, de, digamos, 70% das pessoas que eu entrevistava. Então, o Caetano, meu amigão, enfim. Então, quando eu chegava lá, por exemplo, eu chegava, eu chegava na Betânia, eu dizia, Ô, Betânia, ô, a abelha rainha, você estava no colo de Betânia. Betânia, por exemplo. Bem-vinda, minha querida. É, chegava, sabe, dona Canô, como é que vai? Uai, eu fui entrevistar Jorge Amado, que cedeu uma entrevista, Elisélia, para o vídeo show. Fui entrevistar João Baldo Ribeiro, entrevisteu Oscar Niemeyer. Você só tem lembranças maravilhosas, não tem banzé nenhum. Não, aí o banzé começou. Sabe, fazer propaganda de sabonete, sei lá. Eu não quero, assim, é grana, é, mas não é esse dinheiro que eu quero. Não é esse dinheiro que eu preciso, entendeu? Mas é tipo um estatuto? É uma filosofia de vida. A propaganda você não faz, por exemplo? Depende. Depende do quê? Porque se for algo que eu endosse, que tenha a ver com que seja coerente, entendeu? Que não seja simplesmente um comércio, aí é possível. Eu não estou fechada para as coisas, eu não sou radical. Eu só tenho algumas coisas que eu acredito que eu quero continuar fazendo, porque me faz bem. Como continuar pensando sobre o que se faz na vida, né? Sim, sempre. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, e aí, isso junto com o que você falou, você falou duas coisas antes que me chamaram a atenção. Uma delas é que eu vou te dizer que essa bateria está dentro aqui da altura. É... É... Trilha sonora de bateria. Eu pedi a te perguntar. Agora, para essa vez que entrar a bateria, eu vou fazer cantando. Faz uma improvisada. Faz um rap. É, um rap. É... Você falou, não, tem coisas que me interessam debater. Tem alguma coisa, assim, que está muito na ponta da língua, assim, um assunto que está te interessando nesse momento, debater? Que está te chamando a atenção especialmente? Existe um assunto recorrente, assim, que tem a ver com máscara, como você falou, que foi a primeira letra que eu escrevi para essa banda e tal, e que é uma letra de muito tempo. E é um sentimento recorrente. Às vezes é por isso que eu tenho que fazer análise para descobrir isso, porque é inapcível. O Banza começou quando surgiu um outro diretor de núcleo, o qual o Video Show para fazer parte deste núcleo, e quis fazer a revista Caras. Entrevistas só com atores da Globo, só sobre o Novel Mahouse. Não tem o menor problema, entrevisto desde a... não vou citar aqui para não parecer chata, mas de coisas que eu não gosto, a coisas que eu admiro, que reverencio, mas de repente só coisas que eu acho que não são importantes, só o armário da dupla sertaneja lá, do Marco Maron, Jean, Jeanine, José Almeida Maron, você está entendendo? Mostrar o armário do cara lá e na caça do cacete. E aí depois, quando fui querer, para tentar entrevistar o Oscar Neymar, eu tive que ter uma briga para mostrar o ateliê dele na vida atlântica. Quem? Sabe? Eu falei assim, não quero. Aí tinha que mostrar também o quarto, entrevistar a menina do BBB, que eu nunca vi na minha vida esse programa. Tinha que ir lá bater um papo com ela. Eu disse, não, gente, vamos conversar com o João Baldo, cara. Não foi com a trajetória, com ter feito um time, um ano, foi com um período ali da coisa. Foi uma coisa que o programa mudou. Eu falei assim, estou fora, eu também acho que as coisas mudam, eu não tenho mais idade. Eu já pulei de bungee jump, eu já fiz parapente, eu já fiz rap naquele lugar, eu já entrevistei o James Cera, porque eu falo inglês, eu já entrevistei a Celine Dion, já entrevistei milhares de pessoas maravilhosas, já foi o meu tempo. Por favor. Play. Além de tudo. Que nada. Você já fez neném? Ih, essa é uma música? Não, neném, 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 neném. Você já fez neném? Não tem coisa que dizer, se eu tenho filhos? Eu perguntei de uma maneira mais. Eu faço neném, assim, neném, sentindo que você falou, eu faço neném. Não, mas já fez um. Não, não, não tenho filhos. Isso, é só você, neném. Você acha que é tanta coisa que já plantou uma árvore? É uma sugestão, tá aí, árvore já. Sim, então, já chegou ali. Foto, ó. Aí, tá sugestão. Foto, ó, vem. Quem sabe aí. Liga 0200, liga para a TV, recorte cultural, mande sua foto para o Kut. Que louco, ó. Não, 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 não. Ai, eu adoro que você veio aqui. Adorei. Dá pra voltar? Vou sair daqui e vou fazer neném direto. Ah, tô falando. Tudo começa com um beijo na boca, ó. Mua. Dorei essa vinda, adorei tudo. Brindar o quê? Brindar o seu programa, lógico. Vai ter bife de panela. Saudada de pés no ar. Chiló, chuchu, vereja. Every time you cry, give me a little... Mua. Chiló, chuchu, vereja. Mua. Amém